Patrick A magia está no ar posso sentir E a vibe é boa temos que deixar fluir Vamos curtir porque essa night Faz ser longa tipo jungle fight It doesn't matter cause it feels so right Ain't nobody gonna stop your shine Quero saber de onde vem tanta energia Desse até a dor sem trauma e a alegria Me contagou e me dominou É só dizer para onde eu vou Não tenho medo estou pronto para levantar I see magic you To still rising To still believing I see magic you To still rising To still believing Só quando o fogo acender Que a sua luz brilhará Pois sempre que a noite cai Um novo dia nascerá Não pare, just pare Enxergue o sinal Não pare, just pare Na reta final Não pare, just pare Não pare, just pare Enxergue o sinal Não pare, just pare Na reta final I see magic you I see magic you To still rising To still believing I see magic you To still rising And the rest of your life To still believing To still believing To still believing A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL